O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz-lhe uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado, e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu agradeço ao Padre Alex pela presidência desta Eucaristia. Aos meus irmãos que conosco, neste fim de semana, farão o seu retiro. A minha eterna gratidão àqueles que dedicam um pouco de seu tempo em família para rezar com a família, a grande família Canção Nova, neste momento propício, no qual nós somos encontrados pela palavra, interpelados por ela, queremos dar a nossa resposta. Pois bem, Mateus escolhe fatos prodigiosos e qualitativos de Cristo e ele apresenta as exigências para entrar no Reino dos Céus nos capítulos de 5 a 7. Agora, nós temos as obras do Messias, ou seja, uma antecipação do Reino no nosso tempo. O que ouvimos por meio do Evangelho se atualiza. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Mestre na qualidade daquele que ensina, que liberta e salva. Mestre, na arte de ensinar, todos nós podemos ser. Mas na arte de libertar e salvar, somente Cristo. Os milagres apontados no Evangelho são as palavras de Cristo em ato. A palavra de Cristo, ela em si é ação. A partir das obras de Cristo, nós experimentamos um Deus que fala também por meio das suas obras. Ele é o servo de Deus que carregou as enfermidades e as fraquezas do povo. Os excluídos no Cristo agora foram acolhidos e admitidos à mesma fé. O Evangelho nos diz que esta capacidade de acreditar está intimamente ligada a esta capacidade que Deus tem para nos curar. mas atenção, acreditar não condiciona a Deus. Deus não está condicionado ao nosso ato de acreditar. Deus age mesmo quando o homem, ele não acredita. Para não corrermos o risco de achar que eu creio e Deus faz. Não. O ato de crer não condiciona a Deus. Até porque nós estamos num grande tempo do esquecimento de Deus. E muitos precisam encontrá-lo. Muitos precisam reencontrar Deus. Mas para isso é necessário ter muita humildade. O encontro, o percurso da procura exige de nós uma grande humildade. Nós não temos tempo suficiente para explorar esta palavra humildade. Mas Deus olha para a humildade de sua serva. Na primeira leitura, Abraão foi surpreendido misteriosamente por três homens. E lá, ele prepara e oferece tudo aos viajantes. Atenção! Abraão agora redescobre o frescor das alegrias por meio de uma visita improvisada. Uma coisa é quando nós esperamos por uma visita. Outra coisa é quando a visita ela chega de modo improvisado. E por meio desta visita nós temos o amor renovador. Aquele com o qual Abraão serve junto a Sara. Mas aquele amor que recebe tudo aquilo que Abraão tinha a oferecer. E a partir desta visita a partir deste amor renovador, a leitura nos diz que o curso da vida de Abraão e de Sara foram alterados. Meus irmãos, quando nós preparamos o nosso coração para acolher as visitas improvisadas de Deus, a seu tempo, a seu tempo o curso da nossa vida será alterado. A nós que somos consagrados, cabe sim a arte de ensinar com Cristo por meio da palavra nós vamos tentar a partir da ação do Cristo libertar as pessoas, mostrar um caminho de salvação, mas nós não podemos nos perder. Nós somos os primeiros a desejar este processo da salvação para ensinar aos outros aquilo que de Deus nós recebemos com esta dinâmica que altera o curso da vida dos outros. Quando o Evangelho muda o curso da minha vida como alterou o curso daquela que hoje faz aniversário, da Luzia, nós também somos capazes de alterar o curso da vida dos outros. Mas Jesus disse sem mim nada podeis fazer e agora na primeira leitura o nascimento como um grande dom a hospitalidade dispensada a estes três grandes homens. o anúncio de que Sara a estéreo seria mãe de Isaac. Como definir esta relação entre estas três figuras e Deus? Seria uma antecipação do mistério trinitário? meus irmãos o consagrado é no mundo a antecipação do mistério trinitário. nós padres somos a antecipação do mistério trinitário. E como isso se dá? Deus se utiliza até mesmo da incredulidade para realizar aquilo que é necessário. a incredulidade de Sara por causa da promessa é agora confrontada. Quais são os fundamentos para confrontarmos as nossas vocações? Quais são os fundamentos para confrontarmos a escolha que Deus fez por cada um de nós? Esse misterioso modo de agir de Deus na história nas nossas vidas na nossa vocação Abraão oferece um pouco de pão Deus oferece o pão do céu aos homens. depois de ter lavado os pés a estes três Cristo no evangelho lava aos pés dos apóstolos. Abraão pediu a Sara que preparasse uma generosa refeição assim o pai misericordioso o fará no regresso do filho pródigo. Sara um ano depois estava com o pequeno filho do riso. Maria teve o filho e viu sobre ele os pecados as enfermidades da humanidade. Assim como aqueles três homens descansaram à sombra Deus fará a humanidade descansar repousar à sombra da cruz. por isso o responsório desta missa um cântico de ação de graças por dois grandes atributos de Deus sua bondade e sua fidelidade. Também nós deveríamos ser capazes de descrever o lugar do encontro. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré cuidar dos lugares onde nós podemos encontrar Deus e de modo definitivo construir a eternidade. de mor Н o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma